Já está disponível a camiseta do canal do Alemão, é isso mesmo! Modelinho feminino, baby look, modelo masculino Comprou a camiseta, ganhou um adesivo Pague com cartão de crédito dela, pelo PagSeguro E comprou a camiseta do canal do Alemão, ganhou um salve no vídeo Se for aqui da região, eu mesmo vou entregar Salve rapaziada, bom dia! Mais um rolezinho do canal do Alemão e do Fazer's Club Hoje o rolezinho é longo, hein? Estimativa aí de 250 km por percurso, por ida e volta Então vamos rodar aí uns 500, 600 km hoje Então vai ser um videozinho aí mostrando só uns trechos da viagem, né? Não temos condições de filmar tudo Não temos bateria pra isso E hoje o destino é Pirassununga Academia das Forças Aéreas A AFA Vai ter um evento lá aéreo A volta da Esquadrilha da Fumaça E essas paradas todas aí Então Vou encontrar a rapaziada aqui no primeiro ponto de encontro E aí, bom dia! E aí, Djalma! Beleza, meu querido? Tudo bom! Tranquilo? De boa? E aí, meu brother? E aí, beleza? Olá, tudo bom? Vamos para o segundo ponto de encontro Como de padrão lá na Rodovia dos Bandeirantes Lá na Rodovia dos Bandeirantes A gente encontra a galera em Americana De Americana partimos para Pirassununga Galera, estamos chegando aqui no segundo ponto de encontro Eu acho que não avistei ninguém ainda Não deve ter chegado ninguém Ah não, tem alguém ali sim Não, não sei se é Não sei se é contato nosso ou não Olha o Paulão O Paulão já está aí E aí, bom dia! Eita porra, hein? Hoje está frenético Tem rolê pra caralho Oi? Ficou pra você, tira de dívida Você viu? Gostou de mim Eu amo Ele gostou da Rochelle Ele quer trocar Pô, cara, esse esquema que você fez Vamos parar Ficou louco? Não, vai parar hoje Agora é americana Agora é americana? É Quantos caras me dão daqui até lá? Hoje Tá, 80 no máximo 80 quilômetros 80? É 80 não, eu vou dar mais Aqui é americano Não Hã? Hoje é americano Não, acho que sim Ele tomou café O outro menino não vai esperar não Ele falou que a mãe dele quer tomar café Ele vai parar no frango assado Falei, não, beleza Para lá É que a gente não pode parar Antes de encontrar os caras Porque senão eles vão ficar lá esperando O Gonza já mandou uma mensagem Tô saindo pra lá O problema é que é assim Ela também não toma café Daqui a pouco ela começa a ficar Não, a gente para Só que tinha que ter tomado Então vamos nessa rapaziada Vamos sair aqui Próximo ponto de conta Eita, tem uma galera chegando ali Será que é? Não, acho que não Então vamos aí A galera toda reunida Vamos sair agora Próxima parada americana Contra o Gonza O pessoal do interior Foi uma galerinha da hora hoje O que é aquele louco que fazer Vamos embora Só fez eu no rolê hoje Ah, tem um intruso ali de CB É o The Rock Só tem um intruso hoje A CB300 ali A Twister lá do homem Ah, tem a Twister também Pode crer Tem dois intrusos A Twister e aquele retrovisor Que não fica no lugar, né? A Triumph foi embora? Hã? A Triumph foi embora? Foi Ele só passou aí Pra cumprimentar os caras Ah A Triumph Teneré Tem muita nave hoje A gente tava ali no ponto de encontro Esperando a galera Muita moto Muita moto passando Passou um bonde Só de BMW Acho que tinha umas 50 BMW Pelo que a gente viu Tem muito grupo de moto Muito moto clube Que vai se encontrar Lá em Praçunuga Nesse evento Então A gente vai encontrar Bastante moto lá Acabamos de passar Por Sumaré Tem um pedágio aqui A gente tem que encontrar O pessoal do interior No pedágio de Americana Só não sei se é esse pedágio O de Americana Que eles dizem Hã? Já 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 E aí bonitão Vamos indo Vocês aconçam nós? Devagarzinho Eu falei que vocês chegaram É já Vamos Vamos Não pode ficar aqui Vamos indo devagarzinho Mantém 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 os 110 120 Hã? É Tem o pessoal lá atrás Não Tem o pessoal de 150 Lá atrás Vamos fazer uma paradinha Aqui no posto Com o meu negócio Encontrar a galera ali E não tem conveniência Nesse posto Então a galera nova aí Que eu não conheço Então vamos sair aqui do posto Que a gente encontrou a galera Pra ir num outro posto Onde tem comida Banheiro O Gonza dançando Só que vai ficar uma galera aqui Esperando o Paulo Porque ele se perdeu Ele parou lá no É ele ali? Não Ele parou lá no pedágio Disseram que ele tinha parado Pra tomar um remédio Alguma coisa Só que Ele não alcançou a gente Ele não veio junto A gente saiu Veio de boa E ele sumiu Então vai ficar uma galera aí Esperando ele Ele chegar aqui Enquanto a outra parte Vai lá comer Que a galera tá com fome Então vamos Vamos lá Então já batemos o rango aqui Agora vamos Continuar Conseguimos falar com o Paulo Ele tá num posto graal Esperando a gente Eu só não sei qual posto Mas ele tá lá Ó a fanzinha Bonitinha Daora Rodinha cromada Temos mais 120 km Pela frente Até Pirassununga O Jonathan O Cocão Na Fazer Branca Ele é de Araraquara Ele já tá lá Ele já mandou aí no atos Que o bagulho tá Tenso Tá Mó trânsito Cheio de carro Cheio de moto Então Já sabemos o que Encontrar pela frente Vamos pegar essa Fãzinha do capeta Vamos pegar essa Porra Eita Eita Toma pau da CG Caralho Eita Cgzinha da Porra Caralho Tomei pau da CG Eita Cgzinha do capeta Pega essa daí Pega essa daí Caralho Tá porra Caralho Tá andando Tá andando Mas chega a 150 Ela trava É Será que anda bem Mas só vai até 150 Cgzinha do capeta Essa daí Tomei pau de CG Tá porra Vamos atrás Da CGzinha do capeta 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 É foda ser já de novo 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 Aí fizemos uma paradinha rápida agora No posto Troquei ideia com o cara da CG E é só carcaça de CG Aquele motor é da estrada, 200 cilindradas Então é aceitável tomar pau Não tomei pau de CG Tomei pau de estrada Pra ficar bem claro Pra ninguém ficar com dúvida Não tomei pau de CG Olha que paisagem linda Que da hora Mas o importante é que não é uma CG É só carcaça Mas o motor é de estrada Foi da hora, a CG é uma monstra Tá bonita demais, isso aí é louco Olha o mano retardado de Superman Olha essa porra retardada É o gol da cara É o pia da puta Ai com os olhos do caralho Seu louco retardado Eita porra CGzinha do capeta É o pia da puta É o pia da puta Obrigada!